de 1990 Filho de Gilberto Moura, proprietário rural ligado ao plantio de arroz em nossa cidade e de Maria Emília Marques Moura Aproxima-se do palanqueiro oficial Viaturas operacionais do 13º GAC Entre as viaturas o grupo destaca-se O seu principal material, o buzeiro 155mm Auto-revocado, recebido em 19 de março de 1982 e que encontra-se em perfeito estado de conservação e de operacionalidade O buzeiro de origem coreana, representa a nossa artilharia de campanha de médio calibre, foi projetado em 42 sendo efetivamente utilizado na segunda guerra mundial perpetuando até a atualidade com total eficiência O 13º GAC, orgulha-se em possuir 3 baterias de obuses a meia dúzia de peças cada o que torna o maior poder de fogo do Brasil sendo reconhecido e prestigiado em todo o território brasileiro Aplausos Aplausos Aplausos